Música Estamos aqui na casa do primeiro arcebispo de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, que no dia 26 de julho completa 94 anos de idade. Dom Jaime, é um prazer imenso, eu confesso que é uma alegria estar com o senhor aqui, é uma oportunidade ímpar de entrevistar uma pessoa que participou e participa de todo esse processo de desenvolvimento e crescimento da nossa região. Dom Jaime, parabéns pelos 94 anos e muito obrigado por nos atender. Muito obrigado a vocês, eu creio que deve dar os parabéns a Deus, que na sua bondade, ele é que me concedeu tantos anos de vida, 94 anos. Cheguei em Maringá com 40 anos de idade, encontrei uma cidade muito pequena, poeira, barro, casa de madeira, igreja de madeira, tudo começando e Deus me deu essa força para trabalhar aqui. Eu tenho então que agradecer a Deus a vida que ele me deu, o caminho que colocou na minha frente e assim levar avante essa grande caminhada para o bem de todos. E é sempre bom ouvir Dom Jaime Luiz Coelho. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise deste momento que a Igreja Católica vive, Dom Jaime, há um ano, nós lançamos um DVD contando a história do senhor Jaime, uma história de fé e empreendedorismo, né? Hoje o senhor completando 94 anos. Muita coisa aconteceu recentemente na igreja, muitos ataques à igreja, muitos membros do clero envolvidos em escândalos, outros não, outras acusações falsas, algumas acusações verdadeiras. Dom Jaime, o que o senhor analisa, qual a análise que o senhor faz desta igreja, o senhor que participou de todas as sessões do Conselho Vaticano II, enxerga com qual olhar isso tudo que acontece hoje? Quando eu vim para Maringá, eu escolhi como lema do meu biscopado, Inônibus Christus, uma frase da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Inônibus Christus, Cristo em todas as coisas. Então eu achei que como bispo aqui nessa diocese, implantando a igreja nessa grande região chamada o Nostro Novíssimo do Paraná, que eu deveria estar em todos os lugares. Eu trabalhei na política, na educação, nos sindicatos. Os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais foram feitos aqui em Maringá. Conseguimos aqui, com a Frente Agrária Paranaense, a Marcha da Produção, e tantos trabalhos com a juventude, a universidade, começamos a primeira faculdade aqui. Então tudo isso para mim é uma grande alegria, dessa minha grande caminhada. E lá no Conselho Vaticano II, participei das quatro sessões, eu era dos bispos mais jovens, estava com quarenta e poucos anos. Aliás, éramos quatro bispos jovens, sempre juntos, procurando olhar para a frente. O que nos espera no futuro? Já vão por aí quase cinquenta anos do Conselho, e nós estamos vivendo realmente uma grande caminhada. Então a gente quer viver a igreja hoje na sua grandeza, na sua totalidade. Há erros em todas as partes, mas o erro não é da igreja, é das pessoas que pertencem a ela ou dizem pertencer à igreja. Essa questão dos padres pedófilos, essa questão que eu vejo agora. Houve acusações verdadeiras de males que aconteceram. Mas vamos olhar a maioria dos sacerdotes, milhares de sacerdotes fiéis, aos seus cumprimentos dos deveres. Quanta gente é fiel na sua vida, nos seus empreendimentos. Vamos então lembrar a palavra do Papa Bento XVI, há pouco tempo, que trouxe para nós. Devemos levar Deus ao mundo e levar o mundo a Deus. Então vocês também leigos, lembram-se, disse, a ação católica trazida por Pio XI nos tempos passados da igreja. Leigo participando da vida da igreja, transformando a sociedade. É o que nós queremos dizer também hoje a todos vocês nesse sentido. A questão da Maringá cresceu tanto. Hoje nós vemos aí tantas desgraças, o trânsito terrível, matando pessoas. Há poucos dias, uma criança de quatro anos morre por causa de um desastre. A mãe agora foi atropelada, também morreu. Pensamos no seu esposo, na sua família. Pais, eu digo, pais, cuidado com seus filhos. Chame a atenção de seus filhos. Você, pai, você, mãe, são culpados muitas vezes por entregar na mão dos seus filhos um carro, sabendo que ele não está ainda habilitado para isso. Por quê? Não que não tenha habilitação do Detran, mas não está firme na sua vida de jovem e na sua educação. Então eu quero chamar a atenção de todos. Vamos lutar nesse sentido. Chamar a atenção, cada um educar. Educar é tirar de dentro para fora, aquilo que está dentro, educere, tirar de dentro para fora o que está aqui em nós, tirar a responsabilidade, fazer com que sejamos responsáveis nas nossas caminhadas. Eu agradeço, portanto, esse momento e chamo a você. Pai, repito, pai e mãe, você é responsável se o seu filho atropelar alguém e matar alguém. Não venham chorar depois. Você, pai e mãe, que não educa o seu filho. Educar é formar a pessoa, formar a consciência. Então, pai e mãe, formem os seus filhos, eduquem os seus filhos para a vida em que estamos vivendo. Muito obrigado, Dom Jaime Luiz Coelho. 94 anos de vida, de muita história aqui na nossa arquidiocese de Maringá. Dom Jaime, mais uma vez, parabéns e até o ano que vem, em 2011. Nós vamos estar aqui novamente para comemorar os 95 anos do senhor. Deus é quem sabe. Eu penso que não chego ao ano que vem, não. Mas outro dia, uma menininha assistindo a minha missa na televisão, terceiro milênio, assim, olha, ele vai fazer mais de 100 anos. Não, vai fazer 94. Não, mas ele vai fazer mais de 100. Quem sabe lá na eternidade vamos fazer mais de 100 anos. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado mais uma vez. Everton Barbosa para a TV Terceiro Milênio. Eu falo para a TV Terceiro Milênio. Eu falo para a TV Terceiro Milênio. Eu falo para a TV Terceiro Milênio. Obrigado.